Então você ainda não conhece o PIX, pois pode se preparar que nos próximos anos o PIX vai estar no seu dia a dia. Mas afinal, o que é esse tal de PIX? Nos últimos meses, diversas notícias saíram sobre a decisão do Banco Central e implementar o PIX no Brasil. Até o final deste ano, ele já deve estar funcionando em todo o país. Bom, vamos entender como é que ele funciona. O PIX é um novo meio de pagamento que vai permitir transferências de forma instantânea para qualquer pessoa ou instituição. Bom, é novo porque atualmente, se você deseja transferir o seu dinheiro, você faz uso das modalidades DOC e TED e elas têm as suas limitações. Você só pode transferir seu dinheiro entre instituições, ou seja, de banco para banco, de instituição financeira para instituição financeira. As modalidades funcionam apenas em dias úteis e caso sua transferência seja feita e o trâmite bancário incluir um final de semana ou feriado, você tem que aguardar o próximo dia útil para ver o seu dinheiro. Segundo o Banco Central, o PIX resolve boa parte desses problemas, pois ele permite competição no mercado, inclusão de pessoas, facilidade nas transações e um baixo custo para os usuários. O grande diferencial do PIX é a agilidade na hora das transferências e a disponibilidade. Diferente das outras maneiras de transferência, o DOC e o TED, o pagamento no PIX é instantâneo, com disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Segundo o Banco Central, as transferências duram aproximadamente 10 segundos. Com ele, você vai poder pagar suas contas e boletos, fazer compras presencialmente online e também mandar dinheiro para aquele seu amigo que está sempre lhe pedindo. O modo de funcionamento do PIX é via QR Code estático, QR Code dinâmico, uso de chave de endereçamento e outras formas, como a inserção manual do endereço do pagamento. Ainda segundo o Banco Central, 5 de outubro começam os cadastros nas contas PII necessárias para a utilização do sistema. E a previsão é que no dia 16 de novembro esteja oficialmente liberado para todo o país. Se você gostou do vídeo, essa é aquela hora que eu peço para você se inscrever no canal, deixar nos comentários aí se você já fez o seu cadastro ou já conhecia o PIX. E se esse vídeo bater 50 likes, vamos fazer um vídeo mostrando como cadastrar a sua conta PII para usar o PIX. Era isso, ficamos por aqui.